Para você que acompanha o Tempo Real, nós estamos aqui no supermercado do Dedé e Dedé é um cara tão simples que ele não gosta de aparecer. Mas o que estão fazendo com ele, realmente, eu vou usar o termo, é uma covardia. Porque espalharam em redes sociais, falando que o Dedé está vendendo, foi encontrado toneladas de carnes ilegais aqui no supermercado. Dedé, conta para a gente, esclarece os fatos aqui, abre o seu coração. Eita, boa tarde a todo mundo aí. Obrigado por ver esse vídeo aí. E, realmente, hoje de manhã, eu não estava na loja no momento que chegaram, mas teve a Polícia Civil, junto com o IDAF, junto com a Sanitária aqui de Guarapari, vieram fiscalizar a loja por denúncia de carne roubada, de carne sem procedência, até de origem não bovina, tinha denúncia. Foi constatado na SOG, eles entraram na SOG, constataram que realmente isso não aconteceu, até porque nem um quilo de carne aqui foi apreendida, não tive nenhum problema em relação à carne, armazenamento, validade, até porque o giro da carne aqui é muito alto, eles vendem muito rápido. O que foi constatado, realmente, pela Sanitária, foi uma linguiça que estava na câmara para troca, da marca Free Casa, que venceu agora o dia 28, que está sendo uma devolução para ser troca, para ser recolhida, que realmente não poderia ficar no meio, na câmara, junto com as outras linguiças que são boas. Isso aí realmente foi recolhido, o IDAF recolheu essa linguiça. E a parte da loja que foi recolhido, praticamente, três pacotinhos de coração de frango, que estava realmente um pouco mais mole do que o permitido. E algumas sugestões que eles me deram em relação à limpeza, cobrar mais o menino da SOG a limpeza, mais a higiene, isso aí foi o que eles pediram para mim. Mas em relação à carne candestina, saiu aí nas redes sociais que toneladas e toneladas de carne realmente foram apreendidas mesmo, foi contrastado isso. Mas aqui na loja não foi apreendido nenhum tipo de carne. E você pode ver a matéria embaixo que está explicando que aqui não foi apreendido nada de carne, nada ilegal, entendeu? E até eu peço, falei aos meus meninos da fiscalização, isso aí está certo, está correto, tem que fiscalizar mesmo, entendeu? Eu acho que deveria em todo o comércio de Guadalparei hoje ser fiscalizado. As portas estão abertas para você ser fiscalizado. Só que muitas vezes a mídia até, ela distorce um pouco as coisas que me deixam um pouco triste. Mas eu não tenho nada a temer e estou aqui vendendo, minha SOG está funcionando normal, minha loja está funcionando normal. E quem me conhece sabe que eu não tenho essa índone, né? Então, graças a Deus, é tudo certo, não tive problema. As portas estão abertas para a fiscalização. O dia que quiser vir na minha loja, as portas estão abertas, acompanha minha gerente, acompanha eu. Então, não tenho problema nenhum em relação a isso. Até porque eu não tenho nada a esconder, nada a temer. E quem trabalha comigo há muitos anos sabe muito bem disso. Então, acho que muitas denúncias não têm fundamento e as portas estão abertas para a fiscalização o dia que precisar. Dedé, a gente agradece o seu comunicado. Você abriu o coração e você, a gente conhece, você é o cara que você não gosta de falar, mas devido a... Eu vou até usar até um tema sacanagem que estão fazendo as redes sociais. Eu tive que vir aqui, realmente. Tanto que você... Está até aqui a nota fiscal, né? Essa daqui é a notificação, não é isso? Essa notificação... As notificações. Está vendo? As notificações. Essa aqui foi da... Do DARF, da linguíça recolhida. Está vendo aí? Está vendo aí? A nota fiscal aqui a gente mostra. Aqui a gente não esconde informação. E aqui é do frango, né, Dedé? Que foi recolhido. Do frango. Foram quantos pacotinhos? Três pacotes. Que ainda está na validade, né? Sim, em 2021 a validade. Mas como eles acharam que estava um pouquinho mole, eles recolheram, não é isso? Correto. Está certo. A gente agradece aí a sua participação e, acima de tudo, que Deus possa sempre proteger você, porque você é um cara, você é um comerciante, você é um empresário, que você ainda é ganancioso, você faz o melhor para a população de Guarapari e toda a região, ou seja, você faz o possível para manter um preço baixo aqui na região. Muito obrigado pela sua atenção. Dedé, eu agradeço, eu agradeço a todo mundo que está vendo esse vídeo. Muito obrigado. Fique com Deus.